Oi meus amores, estou por aqui, tá na Carajás mostrando tudo pra vocês, espero que vocês gostem, tá? Eu vou mostrar aqui meus amores, fazer um tour pela Carajás, espero que vocês gostem Se você estiver procurando alguma coisa, né, de cama, mesa, banho, vocês corram pra cá, gente Que aqui na Carajás tem bastante promoção, tá? Principalmente aqui na minha cidade, em Marechal Deodoro A Carajás daqui, gente, ela é recém... como é que se fala? Ela tem pouco tempo, tá? Que tá aqui, que já foi inaugurada, graças a Deus E aqui tá no precinho, tá? Corre se batacar, vem se bora, vem se bora, né? Vou mostrar tudo pra vocês Olha aqui, gente, o que eu encontrei, ó, essa banqueta aqui, ó Pra quem tem um apartamento, né, que tem pouco espaço Essa banqueta aqui, né, vai auxiliar, ajudar bem a gente, dono de casa E é bom porque o material é muito bom de madeira e é pesado, ó Aí aqui, né, você não tem mesa, você pode comer aqui em cima, fica muito legal também E aqui, gente, ó, na Carajás já chegou, já os armários, ó Aí cada uma peça tem um valor, né? Aí eu vou mostrar aqui a vocês, ó, R$ 269,90 É, tem aqui R$ 449,90, né, essa peça Vou mostrar a vocês aqui como tá, ó, essa peça aqui, ó E é bem espaçoso também, ó Você pode comprar cada uma peça Também tem esse, é... Esse negocinho aqui, ó, pra não tá batendo, né? Eu acho que deve ser protetor pra impacto, né? Algo desse tipo Olha que legal, ela fecha sozinha, gente, ó Olha, ela fecha sozinha, olha Que legal, muito bom, né? Pelo menos não bate E aqui tem embaixo, né, o balcão R$ 599,90 Esse balcão, ó, gente, é super grande, ó Super grande, né? Aí, ó, eu acho, gente, que é diferente, tá? Essa peça é só esse valor que eu falei Aí, aqui já é outra peça, ó Daqui pra cá já é outra Aí, essa já é R$ 1.009,00 Gente, dá caro, né? Mas, deixa eu falar pra vocês Que é um material muito bom, ó E ele fecha sozinho Muito legal também, ó, o material, ó Não é que nem aqueles que você... Perde muito rápido, não, tá? E ele... Chega, você percebe que o material Ele é super... Bom Não vai danificar, não, ó E aqui é bem grande, ó Essa... Esse gavetão, né? Também tem essa peça aqui também, ó De R$ 1.199,00, ó Também, ó É espelhada ela, ó Mas eu acho, gente, que tá muito bom, viu? Independente de qualquer coisa Olha o espaço disso Olha o espaço desse armário Esse aqui deve ser aquele paneleiro, né? E ele fecha assim, ó Ó Ele é contra impacto Fecha sozinho Pensa que não, menina Olha Ele fecha sozinho, ó Eita, gente Olha que lindo esse aqui Eu acho muito lindo Armário dessa forma E ele é de correr, gente, ó É de porta de correr Você pode deixar assim, ó Desse jeito Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que eu tô sem espaço Você pode deixar assim, ó Desse jeito, né? Ele é um armário completo Eu falo já o preço desse armário, gente Eu acho que esse armário é muito lindo, né? Nessa cor madeirada Com essa cor É meia cinza, né? Mas possivelmente Não é um azul, não É um azulzinho, gente Bem clarinho E você pode puxar, né? Isso daqui, ó E você pode deixar desse jeito, né? Olha Ele pode ter dois jeitos Que você pode deixar Eu acho muito legal Deixa eu ver se ele é contra impacto também Igual as outras, né? Deixa eu ver Esse já não é, ó Quando você bate, ele bate, ó Tá vendo? Aí esse daqui é Oitocentos e noventa e nove Oitocentos e noventa e nove reais E noventa centavos, gente Ó Esse armário aqui, ó Pra quem quer preço Né? E qualidade também É esse armário, né? Também tem esse aqui, ó De setenta e nove e noventa E dez vezes De setenta e nove E noventa, né? Esse armário também, ó Bem espaçoso também Ele tá pegando aquelas pegadas, né? Do antigo, né? Na cor madeirada Possivelmente tem outras cores também Tá muito bom esse preço É... Não é contra impacto não, acho Deixa eu ver É não Igual a outra, tá vendo? Então, quando você for comprar Você tem que ver isso também Pra quem não gosta, né? De batidas Mas tá bom esse preço aqui, ó Setecentos e noventa e nove, gente, ó Tá muito bom o armário E não é baixinho não, tá? Ele é bem alto, ó Ele é bem alto E... E embaixo dá pra você Varrer, passar pano, né? Sem ter problema nenhum Pra danificar o seu produto E já aqui Eu tô mostrando, né, gente? Esse armário aqui, ó Todo na cor branca Possivelmente tem outra cor também Eu achei muito bonito E aqui é por cada peça, tá, gente? Você pode ir comprando, né? A peça de cima Gente, deixa eu falar pra vocês Só essa peça daqui, ó Daqui pra cá É esse preço aqui, ó Setecentos e noventa e nove, noventa, né? Deixa eu ver se ele é contra impacto Com certeza é contra impacto Ó como ele é grande Ó, ele é contra impacto, ó Ó, ele fecha tudo Gente, tudo que é caro É chique, né? Esse aqui é quinhentos e quarenta e nove, noventa Também tem essa peça aqui, ó Quinhentos e quarenta e nove, noventa É cem por cento e mdf, ó Material super bom Prático Olha pra isso, gente Que show, ó Muito lindo também Cada uma peça dessa daqui Essa aqui custa quinhentos e noventa e nove, noventa Essa peça aqui, ó Aí depois já vem essa aqui Seiscentos e noventa e nove, noventa Essa outra peça maior Né? E essa daqui que é maior, gente, ó É mil e cento e noventa, viu? Gente, não fiquem com medo não, tá? Por causa do preço Mas olha que perfeição Olha que perfeição desse armário Né? E ainda você pode comprar essa outra Esse outro pedaço aqui, ó Né? Esse branco aqui, ó Você pode comprar, né? Que ele ainda faz Ele tá mil e trezentos e noventa, gente Esse pedaço lá de cal Então se você tiver uma cozinha grande Olha que perfeição na sua cozinha Muito grande, enorme Dá pra você colocar as suas coisas aqui Em cima desse balcão, né? E também, gente Tem esse aqui, ó Eu vou querer umas peças assim, ó Desses armários aqui, ó Esse armário aqui, gente É de parede, tá? Ele tá num preço de seiscentos e noventa e nove, né? Ele é na cor madeirada Só que ele é alto Acho que vão colocar ele aqui em cima, né? Eu acho Ele não é assim embaixo Ele é na parede Aí, ó Vem se no material bom, vice Ó, gente Tá ótimo E aqui, gente Você na sua cozinha não tem espaço, não é? Menino Corra pra cá Vem assim, bora, ó Esse tá de quinhentos e quarenta e nove, né? Esse armáriozinho aqui, ó Muito legal Muito bonito Na cor madeirada também Deixa eu ver se é contra impacto Eu não sei se é contra impacto Não é contra impacto Eu tenho desses pratos aqui Igualzinho os pratos lá de casa Pra quem quer espaço Tá bom, ó Porque Pra quem não tem espaço em casa, né? Tá ótimo esse armário Ele é bem alto aqui, ó Eu acho que ele mede um metro e vinte É... Um metro, ó Um metro e sessenta por cinquenta e quatro, né? Muito bom também Ele é super legal E ele tem bastante espaço, né? Ele é bem compridinho aqui também, ó Pra poder você guardar Nas suas compras aqui embaixo, ó Vai auxiliar muito, né? Aqui tem um negócio pra colocar a gavetinha, né? Pra colocar os talheres Lá de cá também, né? Onde você... Se você quiser colocar o que você quiser Aqui, gente, ó Tem esse armário aqui perfeito, ó Esse armário aqui, ó Do mesmo jeito do outro Que eu mostrei a vocês O branco, né? Aquele branco ali, ó Muito lindo Topzeira das Galáxias Tem esse aqui, gente, ó Nessa cor Nessa cor madeirada, gente Olha que luxo Olha que luxo, gente Nessa cor Diga se não é bonito E é tudo o mesmo preço, ó Ele tá de mil e quatrocentos e noventa e nove, né? Mil e quinhentos Só essa peça aqui, ó Só essa peça aqui é esse preço Aí tem esse preço aqui, seiscentos e nove É a mesma coisa, tá, gente? Dos preços, só muda a cor Ó, dá pra você colocar ali o microondas, ó Todo grande Isso aqui é enorme de grande, gente Deixa eu mostrar pro lado de cá pra vocês verem Que eu não tô mentindo E ainda tem o paneleiro, ó Que o de lá é branco E aqui é essa cor, ó Como é lindo também Ele tá de mil e duzentos e vinte e nove, né? Mil e duzentos e vinte e nove É mil e duzentos e noventa e nove, né? É só o paneleiro Mas olha pra isso, gente Que grande Quem tem espaço na cozinha, né? Tá procurando um armário perfeito Sem ser na cor branca Venha, corre pra cá Na Carajás tem E também aqui, ó Tem essa banqueta aqui, ó É maior do que aquela outra Aqui é três Três É, banquinhos, né? Mas eu acho que dá até mais um aqui Vamos ver se dá mais um Dá mais um, ó Dá mais um espaço aqui, ó De uma banqueta Colocaram aqui três banquetas, né? Em Diferente, né? Modelos Mas essa aqui é perfeita Até pra quem tem criança, né? Porque isso aqui já protege, né? De quedas E, gente Ele é enorme de grande também, ó Ele é enorme Né? Muito bonito também Pra quem não tem Quem não tem espaço Pra colocar A mesa em casa Essa banqueta É Vai te auxiliar muito Lá de cá, né? Tem essa madeira aqui, ó Que dá pra Você não ver, né? O outro lado Então fica muito bonito também E lá de cá, gente Tem esse Esse balcão aqui, ó Com pia Aqui também tem balcão, viu? Esse balcão com pia Tá de 500 reais, ó Esse balcão aqui com pia Se você quiser mudar O seu balcão E aqui é o armário, ó O puxador é cromado Esse puxador aqui é cromado Os puxadores, ó Não é contra impacto Ele bate, ó Se bate, então Quer dizer que não é contra impacto Esse armário aqui, gente Os preços Tá tudo por aqui, ó Tem essa cor também, ó Branca, né? E é isso aqui, ó Armário, paneleiro Os preços deles Tá tudo aqui, ó Tudo dando uma especificada Pra vocês Pra vocês verem, né? Vou mostrar aqui Pra vocês Pesquisar aí O nome Do que vocês quiserem Aí aqui também, ó Tem embaixo, né? Eu já tive um desse, tá? Se você for comprar um desse aqui, gente Com pia Compre com material bom, viu? 100% MDF Porque às vezes É... Sai água, né? Pela pia E estraga seu produto, tá? Aí aqui também, gente Ó, eu tenho esse aqui De 1199, né? Tá pronta a entrega Ó, muito legal também, ó Ó como ele é Muito largo Eu acho que aqui Tem uns 60cm Ele é bem largo mesmo Cabe bastante coisa Aqui é o lugar do micro-ondas, né? E aqui embaixo, ó Tem... Deixa eu ver se é gaveta Gaveta, ó Bastante gaveta São três... Dois gavetão Olha a fundura disso Dá pra colocar bastante coisa, né? E esse outro aqui, ó São do mesmo tamanho, né? Dois gavetão E uma gaveta menor Muito legal também É... É só essa parte daqui, tá, gente? Você pode comprar Pra poder colocar em outro armário, né? Aí tem esse aqui também, ó Muito legal mesmo, né? Esse... Esse armário aqui também, ó Tem esse aqui também Lado de cá, ó Menor Eu acho que se você pegar Esse armário aqui, né? Se você pegar esse armário aqui, gente, ó E fazer um conjunto com esse aqui Fica legal, ó Esse armário, né? Junto com esse daqui Fica legal, ó Que eu acho que deve ser esse conjunto Né? Conjunto de pia Só que o interessante É que aqui ficou longe, né, ó Aqui ficou longe Olha o que acontece Essa parte daqui Você pode colocar no lado de cá, ó Porque ela Eu acho que é do lado de cá, gente Eu acho que colocaram errado Pra ficar bem junto, né? Da pia Mas fica legal, ó Fica legal mesmo Tchau, tchau, tchau Obrigado.